Basta uns minutinhos nas redes sociais para encontrar listas de alimentos que devem ser evitados por quem foi diagnosticado com dengue. Batata, brócolis, melão, maçã, nem pensar. Segundo os doutores da internet, esses são alguns dos legumes e frutas que possuem salicilatos, um componente que pode piorar a condição do doente. Mas os verdadeiros especialistas garantem que não é bem assim. Não faz o menor sentido, porque o que as pessoas devem evitar é medicamentos à base de ácido acetil salicínico, como o A.S., porque isso favorece sangramentos. Portanto, alimentos, não. Por causa disso, não. Não existem alimentos proibidos. Existem situações que você deve evitar. Por exemplo, deve evitar a bebida alcoólica. Se tiver com qualquer infecção, não só com dengue, mas evitar a bebida alcoólica, evitar excessos em geral. Uma vez que a dengue costuma cursar com dor de cabeça, mal-estar, náusea, vômitos. Então, os alimentos devem ser alimentos mais leves. Mas existem, sim, aqueles alimentos que podem ajudar a aliviar os sintomas da dengue e a fortalecer o organismo durante a recuperação. Dengue e qualquer outra infecção viral, a hidratação é o ponto fundamental. Então, bastante líquido. E nós temos, inclusive, nas formas leves e moderadas da dengue, uma quantidade de líquido que as pessoas devem ingerir por dia. Então, isso já está bem padronizado. Uma pessoa de 70 quilos, aproximadamente, deve tomar por volta de 4 litros de líquido por dia. Aí, é suco, água de coco. E a sopa também conta. O líquido da própria sopa também conta. Dengue é uma doença que se trata com hidratação. Outros aliados contra a doença são as frutas ricas em vitamina C, como laranja, cerola e QI, que também contribuem para o fortalecimento do sistema imunológico. Não consumir alimentos gordurosos e de difícil digestão também pode contribuir para a redução dos sintomas de mal-estar provocados pela dengue. E a qualquer sinal de piora dos sintomas, a velha e boa dica continua valendo. Procure o médico mais próximo. E as pessoas devem ficar atentas para, primeiro, dor abdominal intensa, febre que não passa, uma dor de cabeça muito intensa. A desidratação gera uma diminuição do volume urinário. Então, a queda do volume urinário é um sinal importante. A confusão mental, principalmente em pacientes idosos, é absolutamente fundamental que as pessoas estejam atentas a isso.